Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro A Batalhas dos Mortos Introdução Ivan tentava respirar, mas cada mínima porção de oxigênio alcançava seus pulmões com dificuldade extrema. A criatura diante de si o segurava fortemente pelo pescoço com sua mão seca, forte, dura como aço. Seus pés balançavam no ar, tentando inutilmente alcançar o chão. Ele segurava o pulso da zumbi com ambas as mãos, imprimindo um esforço sobre o humano para afrouxar a pressão em sua garganta. Acima de tudo, Ivan tentava ganhar tempo. Não podia acreditar na força descomunal do ser que permanecia indiferente às suas investidas contra ele, ao seu desespero. A zumbi sustentava seus mais de 90 quilos com facilidade, como uma criança segura um brinquedo. Era isso que Ivan representava para ela naquele momento, um muito aguardado brinquedo. Ou troféu. Ivan olhou em volta, procurando algum sinal de vida. Rezava para avistar algum soldado, um dos seus companheiros de armas, mas não via ninguém. Tudo indicava que não havia outros sobreviventes. Em todas as direções ele só enxergava zumbis. Milhares de criaturas, incontáveis. Eram tantos que ocupavam todos os espaços possíveis. Estavam entre as casas destruídas, os urutus espatifados, os corpos de seus amigos e amigas que agora eram dilacerados pelas feras sedentas de sangue. Todos mortos. Ivan seria o próximo a morrer, não tinha dúvida. Começava a ver alguns dos seus comandados se levantar, renascidos do inferno e convertidos em mortos vivos devoradores de homens. Todo o bairro estava em ruínas, com árvores e postes tombados por todos os lados. Casas, prédios, muros, nada fora poupado. Até mesmo carros enferrujados que jaziam abandonados havia mais de um ano por aqueles lados se achavam de rodas para cima. Alguns veículos, sem donos desde o evento que transformará dois terços dos humanos em mortos vivos, estavam completamente retorcidos como se fossem de papel. Mais adiante, Ivan vistava peças de artilharia destruídas e um caminhão de transporte de militares todo achatado, de cabeça para baixo, com algumas rodas ainda girando teimosamente, enquanto a carroceria pegava fogo. Uma grossa coluna de fumaça subia para o céu e um cheiro acre se espalhava ao sabor do vento. No céu, as primeiras aves carniceiras começavam a voar em círculos, atraídas pelo odor da morte. Ivan se obrigou a olhar para o rosto da criatura monstruosa que o segurava com força. Tentava reunir coragem, não queria que seus últimos momentos fossem dominados pelo absoluto terror. Ele sentia que a desgraçada queria isso, ela desejava quebrar seu espírito antes de trucidar o seu corpo, e esse prazer Ivan roubaria dela. O mais perturbador era que se tratava de um rosto assustadoramente familiar. Um rosto conhecido, a face outrora bela de uma mulher. Mas, nos olhos brancos e leitosos do ser, Ivan enxergou o abismo. Não viu nada menos do que o inferno, porque aquela criatura era a personificação do mal. Um demônio que fora libertado sobre a terra para esmagar o que havia sobrado da humanidade. Ivan se perguntou como pudera permitir que as coisas chegassem àquele ponto. Se ele tivesse sido menos teimoso, se tivesse escutado os inúmeros avisos. Mas não escutou ninguém. Ele ignorou todos os conselhos, e agora aqueles que o seguiram estavam mortos. E a única pessoa que poderia tentar salvá-lo se encontrava longe dali. Naquele momento, morrer não seria uma tragédia. Muito pelo contrário, seria um imenso alívio. O que está esperando, sua piranha? Mate-me! Ivan gritou com imensa dificuldade, usando o pouco que restava de suas energias. Sua cabeça girava, e ele começava a sentir náuseas. Sabia que em breve perderia os sentidos. Estava ferido, sangrando, e não conseguia mais respirar. Vendo a patética tentativa de Ivan demonstrar coragem, a criatura gruniu de um modo que parecia rir. Uma risada diabólica, sarcástica e infernal, daquelas que se ouvem apenas em filmes de terror. Estela, me perdoe, Ivan pensou. A culpa é toda minha. Você tinha razão o tempo todo. Enfim, sua visão escureceu, e ele mergulhou na escuridão. Capítulo 1 Taubaté O grupo de fugitivos aguardava pacientemente o melhor momento para avançar. Era noite alta, e todos sabiam que poucas pessoas, além dos vigias, estariam acordadas naquele momento. Mesmo os outros prisioneiros como eles dormiam, após um dia estafante de trabalho árduo. Isabel, uma mulher esguia, de 30 anos, ia à frente, observando a movimentação dos homens encarregados de vigiar aquela parte do pátio. Seus cabelos eram escuros e encaracolados, a pele, morena clara, e os olhos, negros. Perderá as belas curvas de seu corpo desde que fora capturada, porém mantinha as lindas feições, um rosto com contornos fortes e cheios de personalidade. Eram ao todo seis pessoas. Além de Isabel, participavam daquela ação desesperada quatro homens e mais uma mulher, que a guardavam em silêncio, escondidos à sombra produzida pelo galpão ao lado do pátio. Estavam todos dentro do comando de aviação do Exército, o gigantesco quartel que servia de centro de treinamento de pilotos de helicóptero e que preparava soldados para missões de combate que envolviam transporte de tropas e cobertura aérea. Era também conhecido como Brigada Ricardo Kant, uma homenagem ao primeiro oficial aviador da história do Exército Brasileiro, cujos restos mortais repousavam um monumento ali mesmo, dentro do complexo. Naquele local eram treinados pilotos, técnicos em manutenção, líderes de esquadrões e todo o contingente de profissionais necessário para ações de combate aéreo com helicópteros. Tratava-se de um complexo fortificado que ocupava uma área de 264 hectares e que abrigava o QG do Comando de Aviação do Exército e o Centro de Instrução de Aviação de Taubaté. Ficava de frente para outro ponto de referência de Taubaté, o Hotel Mazaropi, famoso por ser considerado um dos melhores hotéis fazendas do Brasil e que agora se achava destruído por um incêndio gigantesco ocorrido no dia da grande infestação de zumbis. O comando de aviação do Exército era tão grande que possuía três hangares, uma torre de controle de tráfego aéreo, um pátio de estacionamento de aeronaves, ele porto e até mesmo uma pista de decolagem que permitia pousos de aviões de grande porte. Acima de tudo, o quartel era cercado em todas as direções por grossas grades de arame, bem como uma cobertura de arame farpado, o que tornava aquele local praticamente intransponível para os mortos vivos daquela região. Um local que parecia ideal para sobreviver ao inferno que se instalara, se não fosse pelo fato de que era controlado por um grupo de psicopatas. Era daquele campo de concentração que Isabel e seus companheiros tentavam fugir naquele momento. Eles sabiam dos riscos. Se fossem pegos, Emmanuel iria fazê-los implorar para morrer, assim como fizera com outros que ousaram desafiar seu poder. Todos permaneciam em silêncio, protegidos pelas sombras. O galpão tinha mais de 10 metros de altura e 30 metros de largura, com imensas portas de correr que davam acesso ao prédio amplo. Ficava pouco à frente da construção onde se posicionavam os vigias armados que observavam a tudo de cima do telhado. Daquele ponto, um potente refletor alimentado por um gerador a diesel iluminava todo o pátio, mas mantinha na penumbra lateral do galpão que servia de esconderijo para o grupo. Por quanto tempo mais iremos esperar? Marcelo perguntou para Isabel. Ele era um homem rude, com um jeito de matuto. Uma pessoa criada na roça e que mal sabia ler e escrever, e se tornará o melhor amigo daquela moça, que liderava o bando. Pelo tempo que for necessário. Duvido que eles fiquem lá a noite toda sem um momento sequer de distração. Não são tão disciplinados assim. Antes disso tudo começar, não passavam de dois traficantes de porta de escola. Isabel não deixava, nem por um instante, de observar os dois homens. Eles até podiam ser dois vagabundos lá fora, mas aqui tem rifles de longo alcance, e atiram muito bem. E tem autorização para atirar para matar? Marcelo respondeu, preocupado. Isabel continuava vigiando. Se estivesse mais perto, talvez conseguisse captar algo que permitisse saber se eles planejavam se afastar do posto de vigilância, mas daquela distância era impossível. Consegue captar alguma coisa daqui? Alessandra sussurrou. Ela era outra mulher do grupo. Negra, quarenta e poucos anos, estatura mediana, um pouco acima do peso e tão valente turrona quanto Isabel. Não, nada. Precisaria estar muito mais perto. Mas tudo bem, já sabíamos que estaríamos no escuro, certo? Vamos seguir o plano e esperar o momento adequado. Isabel tentava passar segurança para os demais. Mas ela mesma estava apavorada. Se alguém desse pela ausência deles, iria caçá-los sem piedade. Do ponto em que eles estavam até a cerca de proteção eram cerca de cinquenta metros de distância, por isso escolheram tentar a fuga por aquele ponto. As outras opções de escapatória implicavam um espaço muito maior a ser percorrido. Dali eles conseguiriam chegar até o cercado em poucos segundos. Em seguida, Marcelo se encarregaria de cortar a cerca com o alicate o mais rápido possível, e então correriam na direção da mata. O entorno do quartel, outrora bem cuidado, agora era coberto pelo mato que crescia junto à cerca. Seria a única vantagem deles. Uma vez tendo ultrapassado o cercado, poderiam correr para dentro do matagal, o que dificultaria a ação dos atiradores e dos homens de Emanuel, que, segundo Isabel acreditava, partiriam em seu encalço. Todos sabiam que não era por coincidência que Emanuel designara seus melhores atiradores para proteger aquele flanco. Podia ser a opção mais viável para a fuga, mas era também a mais perigosa. Se do lado de fora o capim podia servir de camuflagem, do lado de dentro tratava-se de um espaço aberto e bem iluminado. Se eles fossem avistados, seriam crivados de bala, sem piedade. E, caso os atiradores não os matassem, Emanuel na certa não os perdoaria. Outra coisa que assustava a todos eram os zumbis. Correriam praticamente às cegas, e ficaria cada vez mais escuro à medida que se afastassem do quartel. E eles não faziam ideia de quantas criaturas estariam vagando naquela área. O que eles sabiam era que de tempos em tempos alguns mortos vivos se aproximavam da cerca, espiavam a movimentação e chegavam até mesmo a rosnar para as pessoas e socar a tela de arame. Porém, esses episódios sempre eram breves, e a feras invariavelmente se retiravam. Passaram-se longas duas horas de espera sem que nada mudasse. Os dois vigias não se afastavam do seu posto de observação nem por um instante sequer, e o ânimo do grupo começava a ceder. A cada novo sinal de que seus companheiros estavam esmorecendo, Isabel falava algumas palavras de incentivo. — Não se preocupem, tenho certeza de que é tudo mera questão de tempo. — Aposto que daqui a pouco eles vão querer comer alguma coisa, Isabel argumentou. — E se eles se revezarem? Alessandra franziu a testa. — Os caras estão ali principalmente para garantir que não tem nenhum zumbi dentro do quartel. Isso ficou bem claro quando me aproximei de Emmanuel, outro dia. Isabel sentiu um calafrio, pois aquele homem realmente a deixava apavorada. — Faz tempo que ninguém tenta fugir, e os últimos que tentaram foram punidos com a morte. Assim, eles consideram as tentativas de fuga uma preocupação do passado. Mesmo assim eles podem não querer deixar o posto sem ninguém por medo dos zumbis, Alessandra argumentou. — Eu mesma morro de medo daquelas coisas, quase tanto quanto de Emmanuel. Eles estão mais relaxados, tenho observado isso em todos nos últimos tempos. Estão muito autoconfiantes pelo fato de fazer algum tempo que não sofremos nenhuma invasão. Isabel meniou a cabeça. E como hoje não teve nenhum incidente, aposto que mais cedo ou mais tarde. Mas Isabel se interrompeu ao perceber a movimentação no telhado do prédio onde os homens faziam a vigilância. Uma senhora de cabelos grisalhos, aparentando quase 60 anos, se aproximou de ambos, com um pequeno volume embrulhado com um pano de louça numa das mãos e uma jarra na outra. Isabel era capaz de apostar que ela levava o jantar da dupla de vigias. — Atenção! Eu acho que esta pode ser a nossa chance! Isabel falou, animada. Ela trouxe a comida dos dois. Tenho certeza de que um não vai ficar esperando enquanto o outro come. Aposto que vão parar para comer juntos. Isabel tinha razão. Os dois desembrulharam os pratos e cheiraram a comida, famintos. Um era jacinto, moreno e baixinho, com cabelos encaracolados. O outro, se chamava Nestor, era negro e magrelo, com cabelos bem curtos, quase rapados. Ao que tudo indicava, nenhum dos dois contava mais do que 22 anos. — Esse seu picadinho com batata é o que há, dona Mariana! Elogiou Nestor, animado. — Meu estômago está roncando! — Então, aproveita para comer, que eu trouxe bastante. Nunca vi alguém comer tanto. — Você mais parece um poço sem fundo. — É magro de ruim. Dona Mariana sorria. Apesar da situação em que eles se encontravam, ela simpatizava com os dois rapazes. Não podia deixar de pensar também que era graças a pessoas como eles que havia tempos ela não se preocupava com os zumbis. Suas preocupações se voltaram apenas para os vivos. Os dois fizeram mais alguns comentários e agradeceram a dona Mariana, dispensando-a em seguida. Depois, sentaram-se no cascalho que cobria o telhado, com os pratos de comida em mãos, não sem antes darem uma última olhada para o pátio. O momento era aquele. — É agora, pessoal! Vamos! Isabel sussurrou. — Fiquem todos juntos e permaneçam abaixados. — Marcelo, você está com o alicate preparado? — Sim, está na mão. Marcelo engoliu em seco e olhou para o telhado, onde não se via ninguém. Os vigias não estavam visíveis daquele ponto. Era agora ou nunca. Isabel avançou devagar, adentrando o pátio iluminado, o tempo todo de olho no telhado do prédio vizinho, tentando enxergar a dupla de atiradores. Mas realmente parecia que os dois se achavam entretidos com a comida. O palpite dela estava certo. O resto do grupo a seguia de perto. — Vamos rápido! Todos juntos e em silêncio! Isabel ordenou em voz baixa, avançando com cuidado na direção do cercado, com os demais logo atrás de si. Venceram rápido a pequena distância até a cerca de Arame. Isabel sacou a chave de fenda que conseguirá roubar de outro prisioneiro que ajudava com a manutenção do local, e ficou vigiando enquanto Marcelo desempenhava sua tarefa. Ele começou a cortar a grossa trama de arames que compunham a cerca. Marcelo se esforçava para ser mais rápido, mas estava complicado. Era uma tela de arames grossos e muito difíceis de cortar. Para separar o primeiro segmento, ele gastou quase um minuto, e pelo visto teria que cortar dezenas até conseguir uma abertura grande o suficiente para que um adulto fosse capaz de passar. Após minutos angustiantes, Marcelo prosseguia cortando lentamente. Os demais do grupo começavam a se desesperar. A qualquer momento os dois vigilantes retornariam a seus postos. Assim, eles ficavam pressionando o pobre homem o tempo todo, o que o deixava ainda mais nervoso. Suas mãos grossas tremiam e suavam. Em determinado momento, Marcelo chegou a deixar o alicate cair no chão, o que produziu um baque seco que fez com que todos prendessem a respiração e olhassem ao mesmo tempo para o telhado. Durante segundos que pareceram horas observaram o posto de vigilância, rezando para que os atiradores não voltassem. Mas ninguém apareceu, e os protestos recomeçaram. Tome cuidado, homem. Quer matar todos nós? Um homem falou entre os dentes. Você disse que já havia feito isso antes. Por que está demorando tanto? Outro disparou, nervoso. Fiquei em silêncio. Vocês só estão piorando as coisas. Isabel repreendeu ambos num tom um pouco mais alto, se arrependendo imediatamente. Mais uma vez, todos olharam para cima, com medo de serem descobertos. Marcelo continuava tentando avançar na sua tarefa. Cada novo pedaço cortado dava-lhe mais ânimo, mas era um avanço lento, arrastado. O alicate não estava bem afiado, mas foi o melhor que conseguiram arranjar. Chegaram a fazer uma verdadeira festa quando obtiveram aquela ferramenta sem levantar suspeitas. Marcelo, você garantiu que levaria uns três minutos. Já se passaram dez e ainda não tem espaço para nenhum de nós atravessarmos. Isabel afirmou, aflita. O desespero tomava conta dela. Aquela mulher tão valente se sentia como se estivesse com um alvo pintado nas costas. Seus olhos dançavam febrilmente nas órbitas, ora olhando para o amigo, que lutava com a cerca, ora para o telhado, esperando o momento em que um dos atiradores surgiria. Se isso acontecesse, o que fazer? Isabel pensava seriamente em correr e torcer para ser abatida a tiros. Seria um destino muitíssimo mais agradável do que ter que sentir o peso da fúria de Emmanuel. Em seus primeiros dias presa naquele inferno, Isabel ouviu diversas histórias sobre a maldade do líder daquele bando de maníacos. A mais assustadora de todas falava de como ele havia trancado um dos carcereiros da penitenciária na qual cumpria a pena junto com centenas de zumbis, para que as criaturas devorassem o infeliz vivo. Isabel se perguntava se aquilo de fato ocorrerá ou se era apenas uma história orrena arquitetada com o intuito de manter a disciplina. Ela só acreditou de verdade quando presenciou uma cena similar. Um homem que foi aprisionado no quartel apenas alguns dias após a chegada de Isabel tentou fugir depois de maus tratos inenarráveis. Ele descobriu uma parte do pátio na qual era possível cavar um pequeno túnel passando sob a cerca, o que lhe garantiria liberdade. Os guardas de Emanuel frustraram os planos do infeliz e entregaram-no para o chefe sanguinário. Um dos capangas até cogitou matar o fugitivo ali mesmo e inventar alguma desculpa, permitindo assim um final rápido e digno para o pobre coitado, mas seus companheiros não aceitaram a sugestão. No fundo, morriam de medo do que poderia lhes acontecer caso fossem descobertos. E por isso o que se seguiu foi digno de um filme de terror. No dia seguinte, todos foram chamados até o pátio atendendo a uma convocação urgente de Emanuel. Todos caminharam apressados, pois sabiam que o chefe não tolerava atrasos e tinha uma verdadeira obsessão por humilhações e castigos públicos. Emanuel era um homem de estatura mediana, cerca de 100 quilos, pele de um moreno escuro, calvo e usava um cavanhaque sempre impecável. E era conhecido por ter controlado com mão de ferro um grupo de extermínio que durante anos aterrorizou o ABC paulista. Emanuel e sua gangue de dezenas de homens foram presos numa operação de guerra que combinou forças da polícia militar, da polícia federal e até mesmo do exército. Emanuel cumpria sua pena de mais de 300 anos de cadeia no presídio doutor José Augusto César Salgado quando a aproximação do planeta absinto desencadeou o apocalipse zumbi, e agora ele era o ditador do seu pequeno império particular. Mas naquele dia ele estava de visível bom humor, o que deixou Isabel ainda mais temerosa do que o normal. O homem que todos temiam mais do que mil mortos vivos se achava sobre a caçamba de uma caminhonete do exército. Estava cercado por vários homens armados de fuzis e escopetas, usando armas roubadas do gigantesco arsenal do quartel. Emanuel adorava se vestir de soldado, apesar de nunca ter servido às forças armadas antes. Bom dia, meus queridos amigos! É um prazer falar com vocês hoje, neste belo dia de sol! Emanuel começou, sorridente, ignorando totalmente o fato de que era uma manhã nublada e um tanto fria. Quero dizer mais uma vez que é com muita humildade que procuro administrar esta nossa comunidade de sobreviventes. Sei que muitos de vocês passaram por grandes provações para conseguir chegar até aqui, e por isso tento dar condições dignas para que todos nós possamos viver nossas vidas em paz. Isabel sempre se perguntava, ao ouvir esses discursos cuidadosamente escritos, se era tudo ironia ou se ele de fato acreditava nas próprias palavras. Se a segunda opção fosse verdadeira, Emanuel era muito mais louco do que todos supunham. Tudo o que eu peço sempre é que vocês colaborem com seu trabalho e respeito às minhas leis e ordens. Em troca, vocês sempre poderão contar com meu ombro amigo e minha generosa proteção, Emanuel prosseguiu. Ninguém sorria, e poucos se atreviam a encará-lo. Tenho certeza de que todos sabem que eu odeio ter que tomar decisões difíceis e aplicar punições a quem quer que seja. Qual pai gosta de punir os próprios filhos? Qual irmão quer ter de aplicar um corretivo no caçula da família? Comigo não é diferente, meus amigos. Ao ouvi-lo, muitos se arrepiaram. Estava óbvio que o propósito daquela convocação era punir alguém, e essa sempre era uma experiência apavorante para todos. Já haviam visto de tudo, de homens espancados até a morte ao estupro coletivo de uma jovem, praticado na frente de todos. Naquela ocasião, Isabel sentiu tanto medo, ódio e repulsa que assim que teve oportunidade acabou vomitando tudo o que havia comido. Daquela vez, no entanto, o espetáculo seria diferente, e esse era o motivo do bom humor de Emanuel. Mas infelizmente não posso permanecer indiferente a pessoas que não sabem apreciar tudo o que tenho feito para manter nossa família a salvo. Não posso fechar os olhos para um ato de delinquência que poderia ter colocado as vidas de todos nós em risco, Emanuel afirmou, sério. Sério até demais, quase revelando o monstro que existia debaixo daquela máscara de ironia combinada com boas intenções. Ontem à noite, nossos heróicos vigias flagraram um criminoso que cavava um túnel sob a nossa cerca. Esse bandido tentava violar nossa segurança para fugir. Sem se importar com o fato de que milhares de zumbis poderiam ter invadido nosso oásis de paz e tranquilidade, Emanuel prosseguia com seu pequeno teatro, sem se incomodar se estava sendo convincente ou não. Este canalha foi detido imediatamente e trazido até mim. Trata-se de um réu confesso que não demonstrou nenhum remorso por seus atos repugnantes. E desde então tenho deliberado com meus companheiros e conselheiros sobre quais medidas devemos adotar para impedir que outros crimes similares ocorram, garantindo, assim, o bem-estar de todos nós. Isabel mal conseguia respirar. Foi uma decisão difícil, e me corta o coração anunciá-la, mas concluímos que, Se ele deseja tanto ir lá para fora junto com os zumbis, então é isso que acontecerá, Emanuel sentenciou. Houve um ligeiro burburinho entre os presentes, mas durou pouco. Ninguém se atreveria a discutir as ordens daquele homem e correr o risco de acabar sendo punido também. Logo em seguida, o infeliz que tentará fugir foi trazido pelos capangas de Emanuel. Ele era alto e magro, e tinha pouco mais de 20 anos. Estava apenas de calça jeans, descalço, sem camisa e com as mãos algemadas às costas. Seu nome era Tadeu, e estava visivelmente assustado, com receio do que aconteceria. O homem ficou parado diante daquela pequena assembleia de pessoas temerosas que aguardava qual seria o próximo acontecimento. Depois de alguns instantes, trouxeram um pequeno caminhão baú bastante alto sobre o qual havia um capanga com um balde. O veículo rumou até um dos portões de entrada e parou rente à grade, e o homem começou a jogar lá de cima o conteúdo do recipiente para o lado de fora. Estava cheio de sangue de boi, que se espalhou rapidamente pelo asfalto que cobria aquela área. Depois disso, os homens de Emanuel começaram a dar tiros para o alto. O barulho era seco e alto, e se propagou por várias centenas de metros naquele espaço tão aberto. O cheiro de sangue sendo carregado pelo vento somado ao barulho dos disparos teve o efeito do som de sirene para o almoço. Em menos de um minuto, o primeiro zumbi surgiu e rumou na direção do portão. Assim que ele se aproximou, começou a bater na tela de aço tentando inutilmente entrar diante dos olhares assustados dos demais. Ele era esquelético e tinha a pele escurecida pelo sol, cabelos ralos e dentes podres. Em instantes, outras criaturas começaram a chegar em grupos cada vez maiores, se acotovelando junto ao portão e próximos do caminhão. Bastaram dez minutos para que se reunissem mais de cinquenta zumbis. O condenado à morte olhava para os mortos vivos, petrificado. Quase dava para ouvir seus dentes batendo de medo, e até mesmo uma sutil mancha de urina começou a surgir na calça de ensnaltura da virilha. Ele tentava manter o controle, mas cedia rápido ao terror. Isabel assistia aquela cena num misto de medo e piedade do rapaz apavorado. Mas tentava pensar positivo. Quem sabe ele conseguiria correr e se embrenhar na mata. Ele era jovem, talvez tivesse uma chance contra um bando de zumbis lentos. Ela olhou em volta, tentando encontrar a única pessoa daquele lugar capaz de se opor a Emmanuel, mas ele não estava lá, de certo porque não concordava com as insanas demonstrações de poder daquele canalha. Emmanuel se aproximou de Tadeu e falou em Tom Solene, você foi condenado por traição e por colocar em risco a vida de seus camaradas. Por seus crimes o sentencio à morte. Quais são as suas últimas palavras? Tadeu olhou bem para Emmanuel e tomou uma decisão muito difícil, a de não se curvar diante do seu algoz. Assim, nada disse, simplesmente cuspiu na cara dele. Emmanuel também não emitiu nenhum protesto, apenas limpou o rosto com a mão e mandou os homens prosseguirem com o combinado. Enquanto isso, ele se voltou mais uma vez para seus espectadores. É uma lástima, mas a punição para este homem perigoso e sem educação não seria justa se não déssemos a chance de os zumbis cumprirem seu papel disciplinador. Ele poderia perfeitamente fugir por ser mais rápido e depois poderia se tornar uma ameaça para todos nós, pessoas de bem. Por isso, algumas providências serão necessárias. E um sorriso mal disfarçado surgiu no rosto de Emmanuel. O rapaz sentenciado à morte engoliu em seco, pois sabia que aquilo era um péssimo sinal. Um dos capangas de Emmanuel surgiu com um martelo na mão e todos compreenderam o que aconteceria. O condenado também percebeu, e por fim tentou escapar. Ele fez menção de fugir e chegou a dar meia dúzia de passos, mas foi logo contido por diversos membros do grupo de Emmanuel, que o arrastaram de volta para perto dos demais que apenas assistiam àquele teatro sádico. Três homens o seguraram firme pelo tronco e pelos braços, enquanto um deles apoiava o pé esquerdo do rapaz sobre um bloco de construção, mantendo-o firmemente parado. O infeliz finalmente começou a chorar de pânico e balbuciou algumas palavras. Por favor, não! Perdoe-me, não vai acontecer de novo. Tadeu engasgava com as próprias palavras. Você se arrepende dos seus crimes? Emmanuel inquiriu o rapaz com suavidade. Sim, muito! Ele respondeu cheio de esperança. E promete nunca mais cometê-los? Emmanuel perguntou. Sim, prometo pela alma da minha mãe. Tadeu apressou-se em dizer. Emmanuel se virou para sua plateia e abriu os braços de forma dramática. O criminoso se arrependeu sinceramente, meus amigos. Isso é digno de admiração. Porém, na aplicação da justiça-palavra são insuficientes para pagar nossos erros. Emmanuel suspirou, com fingido pesar. Podem prosseguir. O homem com o martelo bateu com violência, esmagando os ossos do pé do infeliz. O rapaz gritou com a dor aguda, enquanto várias pessoas, incluindo Isabel, desviavam o olhar ou cobriam os rostos com as mãos. O capanga de Emmanuel continuou a tarefa monstruosa, quebrando um dedo de cada vez. A cada novo golpe, mais gritos eram ouvidos. Ele bateu tantas vezes e com tamanha força que o bloco de concreto que servia de apoio se despedaçou. Quando, enfim, soltaram Tadeu, ele desabou no chão, de dor. Não conseguia ficar de pé e mal conseguia respirar de tanto sofrimento. Mas o pior estava por vir. Os homens de Emmanuel o agarraram e o arrastaram para cima do caminhão que estava próximo do portão, usando uma escada que trouxeram havia pouco. Puxaram para cima da carroceria do baú infeliz, que se debatia e gritava de dor, medo e ódio. Eu vou matar você, Emmanuel. Maldito seja. Eu vou voltar do inferno apenas para arrancar seu coração, seu filho da puta. Tadeu esbravejava diante da massa de zumbis sedentos de carne, que agora estavam completamente enlouquecidos junto ao portão, observando o homem sendo segurado na beira do caminhão. E assim, sem maiores cerimônias, os capangas de Emmanuel soltaram as algemas e empurraram o infeliz de cima do caminhão. Tadeu voou sobre a cerca e caiu no meio dos zumbis alvoroçados. Impossibilitado de correr, o pobre homem tentou lutar com as criaturas, em vão. Empurrou o primeiro que se aproximou. Na sequência, esmurrou o seguinte. Tentou até derrubar um terceiro atacante, mas em seguida uma das criaturas o atacou por trás, agarrando-o pelos cabelos e mordendo com violência sua jugular. Puxou com tanta força que a pera esticou demais, até se romper fazendo sangue jorrar. O condenado gritou de dor novamente, com lágrimas transbordando de seus olhos. Outro zumbi mordeu seu braço, outro cravou os dentes em seu abdômen, e em questão de segundos Tadeu foi cercado e mordido por todos os lados, sentindo sangue jorrar por todas as partes. A dor era tanta que ele já não conseguia mais gritar. Assim, engoliu todo o sofrimento até que, por fim, sua alma desabou em direção ao abismo. Isabel começou a chorar também, rezando para que aquilo acabasse logo. Como Emmanuel se encontrava relativamente próximo, ela pôde captar o que ele sentia. E era pura euforia. O maldito amava o show que preparou. Isabel voltou para a realidade e tentou afugentar aquelas lembranças apavorantes. Precisava manter a calma e se concentrar em fugir dali imediatamente. E para isso dependia de Marcelo. Vamos, querido, você está indo bem, Isabel o incentivou, com suavidade. Desculpem-me, é aço temperado. É muito duro. Marcelo, que apertava o alicate com as duas mãos, fez mais uma sessão de arame se romper. Agora já tinha uma abertura de quase meio metro. Mais um pouco e conseguiriam se arrastar para fora. Depois de mais quase cinco minutos, finalmente Marcelo conseguiu uma abertura pela qual conseguiriam se esgueirar. Seria apertado e difícil, mas era possível. Isabel deu um beijo no rosto do amigo e chamou o primeiro. Você vai à frente, Ricardo. Depois o Marcelo, o Hugo e o Plínio. Em seguida, a Alessandra, e por último, eu. Fiquem atentos aos zumbis, está bem? Ricardo passou primeiro. Ele era magro e jovem, e não teve maiores dificuldades. Mas quando Marcelo estava atravessando, ouviram um barulho vindo do meio do matagal como se algum animal estivesse remexendo os arbustos. Que diabos que... Ricardo começou a falar quando um zumbi pavoroso, sem os lábios e sem as bochechas, surgiu. Um morto vivo, magro, com cerca de quarenta anos, não hesitou um segundo sequer, agarrou Ricardo pelo braço e mordeu seu ombro com força, rasgando a carne e deixando os músculos à mostra. Pego de surpresa, Ricardo gritou de dor, sentindo sangue lavar seu braço. Seus companheiros entraram em pânico diante daquela cena. Marcelo se apressou em passar logo pela cerca e começou a bater no zumbi, que permanecia agarrado ao braço de Ricardo, tentando abocanhar mais um naco de carne. Marcelo bateu com um alicate de corte na testa da criatura, que oscilou, soltando o pobre homem, que caiu no chão, de joelhos, segurando o ombro ferido. Em seguida, desferiu mais um golpe, que rachou a cabeça do morto vivo, fazendo-o cair para trás. Hugo passou logo pelo buraco e agarrou Ricardo, tentando colocá-lo de pé. Ele sabia que o amigo não tinha mais do que poucos minutos antes de se transformar, mas não podia simplesmente deixá-lo para trás. Vamos, meu amigo, eu tiro você daqui, Hugo sussurrava para Ricardo, que mal conseguia se levantar quando um estampido alto e seco rompeu o silêncio da noite. O crânio de Hugo explodiu diante dos olhos atonitos de Ricardo, encharcando seu rosto de sangue e massa encefálica do companheiro. O homem baleado caiu estatelado como um boneco de pano desengonçado. Alessandra e Isabel gritaram de pavor ao mesmo tempo. Isabel olhou para trás. Seu pior pesadelo virava realidade, os atiradores avistaram o grupo e efetuavam disparos. Plínio acabará de ultrapassar a cerca quando um novo tiro passou zunindo sobre a sua cabeça e ele se precipitou para a mata. Alessandra estava petrificada, mas Isabel a empurrou pelo buraco na cerca às pressas. A amiga se feriu nas pontas do arame recém-cortado. Marcelo começou a puxar Ricardo, tentando fazê-lo se mexer, mas ele caiu no chão em convulsão. Chegará o momento de Ricardo se despedir da humanidade e seguir seu caminho nas trevas. Tudo ao seu redor começou a girar e ele sentiu um vorte se tragá-lo para baixo. Por favor, matem-me! Não me deixem assim! Ricardo implorou, mas então não conseguiu mais falar, sua língua enrolou dentro da boca e os espasmos fizeram seu corpo tremer violentamente. Porém, Marcelo não lhe deu ouvidos. Os tiros pipocavam por todos os lados. Assim que Alessandra atravessou a cerca e se colocou de pé, uma bala entrou nas suas costas, varando seu coração e abrindo um buraco do tamanho de uma laranja em seu peito. A mulher caiu de joelhos sem emitir um único ruído, e depois caiu com o rosto contra o chão de terra. Isabel viu o amigo a se estatelar, fulminada, mas não teve tempo para sentir tristeza. Ela passou pelo buraco na cerca, agarrou Marcelo pelo braço e correu para a mata, lançando um último olhar para o amigo que se debatia e espumava no chão. Em breve ele seria mais um morto-vivo vagando pelo mundo à procura de alguma vítima, mais um dentre bilhões. Os dois entraram no matagal ouvindo um último tiro, e depois o som estridente de uma sirene tocando, o aviso padrão de que algum zumbi invadia o quartel ou alguém tentava fugir. Em ambos os casos era uma mera questão de minutos para que vários homens armados surgissem. Mas Isabel, no fundo, achava que não viriam atrás deles. Não à noite, e naquela mata infestada de criaturas. Marcelo e Isabel correram no matagal de mãos dadas, tentando enxergar algo. Naquele ponto a iluminação do quartel quase não os alcançava, estavam correndo praticamente às cegas. Para onde vamos? Não faço ideia de onde estamos, podemos estar correndo em círculos. Isabel olhava em volta, com medo de encontrar com outro zumbi. Iremos naquela direção. Está vendo aquela árvore? Marcelo apontou para um pinheiro com um galho partido. Vamos marcar aquele lugar e seguir naquela direção. Quando chegarmos lá, marcamos outro ponto de referência e seguimos em frente, e assim por diante. Dessa forma não andamos em círculos. Isabel seguiu o amigo sem discutir, pois ele tinha muito mais experiência que ela nesses assuntos. E então Isabel começou a sentir tristeza pelos demais companheiros. Três estavam mortos e um corria sozinho pela mata, com medo e talvez ferido. Será que Plínio conseguiu? Será que ele fugiu? Marcelo? Isabel e Marcelo avançavam abrindo caminho pelo capim alto, sempre olhando para trás tentando ver se eram seguidos. Não faço ideia, espero que sim. Acho que ele não foi atingido pelos tiros, e isso já é uma vantagem muito grande. Marcelo parava de tempos em tempos para checar se seguiam na direção correta. Ambos estavam cansados, suados, e agora os pernilongos os estavam enlouquecendo, picando-os e zunindo por todos os lados. Continuaram avançando no meio da escuridão, sobressaltando-se ao menor barulho. Se deparassem com algum zumbi, teriam sérios problemas. Como arma, Isabel trazia apenas uma chave de fenda, e Marcelo, um alicate de corte, era muito pouco para o tipo de perigo que poderiam ter que enfrentar, mas precisavam seguir em frente. Eles sempre souberam que era mais do que provável que tivessem de passar por isso, mas decidiram que valia a pena correr o risco. Andaram por cerca de quarenta minutos, aos poucos se acostumando com a escuridão, já não estava tão difícil enxergar para onde caminhavam. Também se sentiam mais calmos. A mata, ao que tudo indicava, não se achava tão infestada quanto supunham, pois não encontraram nenhum zumbi. O cheiro de capim misturado com orvalho impregnava o ar, e aquilo era, de certa forma, reconfortante. Estavam quase chegando ao segundo ponto de referência quando ouviram um grito que os fez estacar. Isabel sentiu o sangue gelar nas veias. Era um grito de homem vindo de algum lugar muito próximo deles, não mais do que uns trinta metros de distância. Os dois se abaixaram e puseram-se a sussurrar. O que foi isso? Isabel perguntou. Alguém está em apuros. Será Plínio? Marcelo olhava em volta, alerta. Temos de procurar por ele, não podemos abandoná-lo. Isabel se sentia angustiada com a possibilidade de o amigo estar em perigo. Precisamos seguir em frente, não fazemos ideia da direção de que veio o grito. Plínio não devia ter se afastado tanto. Ele nos deixou para trás, e agora está por conta própria. Marcelo não parecia disposto a se arriscar pelo amigo fujão. De forma alguma. Todos nós estávamos com medo. Poderia ter sido eu no lugar dele, ou você, Isabel protestou. Não podemos perder tempo, precisamos. Marcelo foi interrompido por outro grito bem mais próximo. Também ouviram o barulho de arbustos sendo remexidos e galhos quebrados. O som veio de lá. Vamos! Isabel apontou na direção da origem do ruído. Imediatamente ela começou a correr para aquele lado, com Marcelo nos seus calcanhares protestando enquanto tentava acompanhar a amiga. Em questão de segundos viram uma movimentação no meio do capim. Parecia ver alguém lutando ali. Estavam próximos demais quando começaram a ouvir os rosnados e gemidos dos zumbis. Chegaram a uma pequena clareira no meio da mata, e então viram a cena dantesca. Plínio se debatia no chão, com um grupo de meia dúzia de zumbis esfarrapados se debruçando sobre ele, atacando-o. As criaturas rasgavam sua pele com as próprias mãos e dentes, enquanto o sangue do pobre coitado jorrava contra o mato alto. Não! Deixe-no em paz! Isabel gritou e avançou contra o grupo de mortos-vivos. O que sobrava nela em coragem faltava em bom senso. O primeiro zumbi era uma mulher de cabelos compridos e totalmente encebados. Isabel puxou-a para trás e enfiou a chave fenda na sua nuca, penetrando até o fundo do crânio. A criatura desabou, como se fosse uma máquina desligada de repente da tomada. Os zumbis olharam na direção dela, mas, antes que o primeiro se levantasse, Isabel enterrou a chave de fenda no seu olho, despachando-o para o inferno também. Marcelo imitou-a, cravando o alicate de corte no olho de outra criatura. Os três zumbis restantes abandonaram Plínio e ergueram-se, olhando para o homem e a mulher diante de si. Seus rostos eram caretas demoníacas. Todos eles possuíam olhos brancos como leite, e dois tinham os rostos esfacelados. Mas a aparência de um deles não era tão grotesca quanto a dos demais porque ele havia renascido fazia pouco tempo, apenas uma hora antes. Contudo, o rosto e a boca estavam sujos de sangue, e entre os dentes arreganhados como os de um cão selvagem viam-se fiapos de carne humana. Ai, não! Ricardo, é você? Isabel falou ao ver o companheiro que abandonaram a própria sorte tão pouco tempo antes, e que agora se transformará num demônio matador de homens. Porém, Ricardo não existia mais. A fera olhou para os dois amigos e avançou com os braços esticados na direção deles, no que foi imitado pelos outros dois zumbis. Marcelo, um homem forte, resultado do trabalho duro do campo, agarrou Ricardo pelo braço e puxou-o, fazendo com que a criatura caísse no chão, desajeitada. Enquanto isso, Isabel agarrou o zumbi que avançou contra ela e enfiou a chave de fenda no seu queixo, enfiando a peça no seu crânio. Marcelo golpeou outro atacante na cabeça, derrubando-o. Depois, desferiu seguidos golpes até arrebentar seus miolos. Ambos se viraram para Ricardo, que já se levantava com o rosto distorcido pela fúria. Essa era a natureza perturbadora dos zumbis, tornavam-se verdadeiros maníacos diante de um ser humano, sempre. Ficaram os três parados por um instante. Isabel olhava o amigo, pesarosa, sentindo imensa piedade dele. Soube que não conseguiria fazer o que era necessário, e falou rapidamente com Marcelo, por favor, encerre esse assunto. Vou ver Plínio, está bem? E ela se virou para o amigo caído. Isabel nem conseguiu ouvir a resposta de Marcelo. Quando ela girou o tronco, deu de cara com Plínio, um monstro de rosto desfigurado. O pescoço estava rasado, as orelhas, os olhos e até mesmo o nariz foram dilacerados e arrancados fora. Quase não dava para reconhecê-lo. Isabel não tinha se dado conta do tamanho do estrago que os zumbis produziram. E mesmo sem enxergar nada, Plínio atacou Isabel, que soltou um grito de terror. Marcelo ia começar a lutar com Ricardo quando foi pego de surpresa pelo grito da amiga, e por isso instintivamente olhou para trás. Foi o momento de distração que Ricardo precisava. Ele agarrou o braço do ex-agricultor e o mordeu com violência, arrancando um naco de carne entre o pulso e o cotovelo. Marcelo urrou de dor e o empurrou, derrubando-o. Em seguida, se voltou para a amiga, que estava em apuros. Plínio avançou contra Isabel, derrubando-a no chão. Ele caiu sobre ela, desengonçado, tentando mordê-la a todo custo. Isabel empurrava o zumbi enlouquecido com toda a força, tentando se livrar dele. Mas Plínio era pesado e muito mais forte, uma vantagem considerável naquelas circunstâncias. Ela ainda segurava a chave de fenda, mas não havia como golpear o desgraçado. De repente, Isabel sentiu o peso sobre se aliviar. Marcelo agarrara Plínio e puxará-o, jogando-o de cara no chão. Ato contínuo. Ele pisou várias vezes na nuca do zumbi, esmagando sua cabeça contra o piso de terra. Mas nem teve tempo de saborear seu triunfo, pois Ricardo atacou pelas costas e o mordeu de novo, dessa vez rasgando sua jugular com os dentes afiados. Marcelo berrou de dor e agarrou seu atacante pela camisa, tentando puxá-lo. Mas era inútil, Ricardo se atracou com ele e tornou-a mordê-lo, dilacerando totalmente seu pescoço. Ao ver aquela cena, Isabel gritou de fúria e se colocou de pé num salto. Rodeou os dois homens e enterrou a chave de fenda na nuca de Ricardo, que desabou. Sentindo o aperto de seu atacante afrouxar, Marcelo também caiu para frente. Isabel jogou Ricardo de lado e ajoelhou-se ao lado do amigo ferido, que agonizava no chão. Meu Deus do céu, Marcelo, me perdoa. A culpa é minha. Isabel colocou inutilmente a mão no pescoço do amigo, de onde o sangue jorrava sem parar. Tudo bem, minha irmã. A culpa não é sua. Você fez a coisa certa, Marcelo balbuciou, sentindo a cabeça girar. Sabia que estava indo embora. Sua vida escoava, veloz, como a areia de uma ampulheta. Não vou conseguir. Sou incapaz de fazer isso sozinha. Isabel chorava, enquanto suas roupas e mãos se encharcavam com o sangue do amigo. Consegue sim, é importante. Todas aquelas pessoas precisam de ajuda. Alguém tem que deter Emanuel. Você é a única esperança delas. Marcelo falava com dificuldade. Marcelo, por favor, eu preciso de você. Isabel implorou, apavorada. Desculpe, minha querida, agora você terá de continuar sozinha. Pode me fazer um último favor? Marcelo a olhava de forma débil. Claro, meu amigo, o que você quiser, as lágrimas caíam copiosamente dos olhos dela. Faz aquilo de novo. É tão maravilhoso. É tão, mágico. Marcelo pediu, sorrindo. Isabel olhou para o amigo e não pôde dizer não. Estava aflita, apavorada e esgotada, mas devia sua vida a ele e não lhe negaria aquele último pedido. Por isso, ela segurou as duas mãos do colega no meio do peito dele, fechou os olhos e fez o que Marcelo pediu, o passe de mágica que ele tanto admirava. Você está pensando que eu sou forte e completamente capaz de realizar essa tarefa. Você tem certeza de que eu consigo e está prometendo que tomará conta de mim lá do céu, Isabel sentenciou, aos prantos. Ela se sentia agradecida pelo voto de confiança do parceiro. Meu Deus, minha querida, quem é você? Isso que você faz é simplesmente fantástico. Marcelo, maravilhado, sentia seu corpo afundar na direção do limbo. Foi quando Isabel ouviu, atrás de si, o som de galhos sendo pisados e arbustos sendo remexidos, o que causou sobressalto nela e em Marcelo. Isabel viu um grupo de zumbis se aproximando por diversas direções, dezenas de criaturas mortíferas atraídas pelo cheiro de sangue e morte daquele lugar. Vá embora. Fuja daqui e encontre ajuda. Localize alguém capaz de deter aquele monstro. Marcelo gritou, no limite de suas forças. Eu nunca vou esquecê-lo. Isabel saiu correndo, no meio da mata, abandonando o parceiro à própria sorte. Isabel travou os dentes quando começou a ouvir os gritos de dor e desespero de Marcelo, que vinham da escuridão atrás de si, e correu em disparada noite adentro, limpando as lágrimas com as mãos. Isabel acordou cedo naquele dia, antes das seis da manhã. Estava ansiosa demais para continuar dormindo. Na realidade, ela passou a noite toda pensando nos eventos que supostamente ocorreriam naquele dia. Levantou-se da desconfortável cama da cela da delegacia, que vinha lhe servindo de abrigo nos últimos dias. Fazia quase uma semana que Isabel conseguirá realizar a dramática fuga do quartel onde estivera presa durante meses. Recordou os momentos de terror que enfrentará, correndo pela mata no meio da escuridão com criaturas cercando-a por todos os lados. Dezenas, talvez centenas de mortos vivos que tentaram matá-la a todo custo. No entanto, toda vez que ela pensava em desistir, as palavras de Marcelo voltavam à sua cabeça. O amigo deixará a cargo dela uma missão importante e Isabel continuaria tentando até o fim. E foi isso que lhe deu a força necessária para sair viva daquela mata. Acima de tudo, Isabel pensara no seu amado, que ficará no quartel e que ela queria a todo custo reencontrar. Depois de horas perdida no matagal, Isabel finalmente chegou a uma estrada e correu como o vento, seguindo as placas que indicavam os bairros mais próximos do centro de Taubaté. Caminhou e correu durante muito tempo, sempre procurando se esconder quando encontrava algum zumbi. Enfiou-se debaixo de carros, entrou em terrenos baldios tomados pelo mato e até mesmo numa lixeira para despistar os malditos mortos vivos que infestavam não só aquela cidade como o mundo inteiro. Ela não desistiria. Isabel não tinha autorização para desistir. Avançar era complicado e perigoso, por todos os lados avistava aqueles seres. E ela não dispunha de uma única arma de verdade, apenas a chave de fenda. O cenário desolador dos lugares desertos lhe causava arrepios, mas era imprescindível prosseguir. Suas melhores opções eram as apavorantes ruas escuras, as vielas e os matagais. Isabel aprendia, a cada segundo, a suprimir o terror. Afinal, entregar-se ao medo seria a sua ruína. Certo dia, Isabel deparou com uma criatura no meio do mato. Um homem de terno e gravata, talvez algum empresário que estivesse trabalhando naquele sábado fatídico e se transformará num monstro. Ele rosnou, selvagem, com seus dentes podres e olhos brancos, e avançou contra ela. Isabel correu durante a noite mata adentro, com a fera nos seus calcanhares, e chegou, enfim, a uma grande área descampada. O homem era forte, e pelo menos um palmo mais alto. Deveria ter uns 25 quilos a mais que ela, portanto, um adversário imbatível para uma mulher assustada e munida apenas de uma ferramenta como arma. A perseguição durou uns 30 minutos, o que deixou Isabel morta de cansaço. Sua única vantagem era ser mais rápida. Mas o desgraçado a caçava de forma implacável. E como estavam em campo aberto, ela não conseguia despistá-lo. Ao avistar uma árvore, ela se escondeu atrás do tronco. Sentiu um ímpeto de subir, duvidava que o zumbi conseguisse segui-la. Mas e depois? E se surgissem outros? A ideia de morrer de fome sobre uma árvore não estava nos seus planos. Isabel se apoiou no tronco, tentando respirar. Pelas suas contas, não dispunha de mais do que 30 segundos de vantagem. Passado esse intervalo, ela teria que recomeçar a correr. Mas até quando? Para sua sorte e azar do zumbi, ao lado do tronco havia um longo galho caído. Ele tinha cerca de 3 metros de comprimento e o primeiro segmento media 1 metro e 20 de madeira pura, sem nenhum galho ou folha. E também não era muito grosso. Aquilo era perfeito. Isabel pisou no galho no ponto em que desejava quebrá-lo e puxou com força para cima a extremidade oposta. A madeira grosseira e ressecada machucou suas mãos, mas ela insistiu até a estrutura rachar. Olhou para trás e conferiu seu perseguidor, que estava cada vez mais próximo. Ou ela quebrava de vez aquele galho ou precisaria voltar a correr. Isabel virou a madeira do lado oposto, pisando sobre a parte já rachada, e repetiu o gesto, partindo a peça em duas. Virou-se na direção do seu inimigo com o porrete improvisado nas mãos, sua espessura era a de um punho, e pesava cerca de dois quilos e meio, portanto, pesado o suficiente para causar um belo estrago, mas de fácil manuseio. Vem, seu puto! Vem cá! Isabel gritou, reunindo sua coragem. Nas aulas de programação neurolinguística da faculdade os professores costumavam dizer que o brado fazia a bravura florescer. Estava na hora de provar a veracidade da teoria. Quando o zumbi chegou a poucos passos, Isabel se adiantou, encurtando a distância. E desferiu um golpe lateral com toda a força, atingindo a criatura na têmpora. O zumbi girou e caiu espatifado no chão, mas logo começou a se levantar, de costas para Isabel. Ela não lhe deu essa chance. Vibrou um segundo golpe de cima para baixo com tanta força que o pedaço de madeira se partiu ao meio, rachando a cabeça do zumbi e rasgando seu couro cabeludo, de onde o sangue jorrou. Ele desmoronou de novo, com a cara contra o chão. Com sua arma inutilizada, Isabel sacou a chave de fenda e sentou-se sobre as costas da criatura ferida, que continuava deitada. E começou a estocar a fera com a ferramenta. Golpeou várias vezes, com selvageria. Furou as costas, a nuca, os ombros e parte do rosto. A cada golpe descarregava um pouco da sua raiva, do seu cansaço, da sua revolta por estar naquela situação miserável. Enfim, um dos golpes penetrou pela nuca dentro da caixa craniana. O zumbi estremeceu uma última vez e depois parou completamente. Isabel ergueu sua chave de fenda ensanguentada e soltou um grito para a noite, de vitória e desafio, com o sangue escorrendo-lhe pelo pulso e antebraço. Pela primeira vez em muito tempo se sentiu menos vulnerável. Antes de ir embora, cuspiu na criatura batida. Eu acabo com mil iguais a você se for preciso, maldito! Afirmou. Isabel voltou a andar pela mata. No dia seguinte, encontrou uma casa abandonada e em condições seguras. Era uma residência bastante humilde, com apenas três cômodos, paredes levemente encardidas e piso bastante velho. Os móveis eram bem antigos, talvez houvessem sido comprados de segunda mão. Ela aproveitou para dormir um pouco, procurar comida e água, e também para conseguir roupas mais quentes e secas. Mas não ficou mais do que algumas horas. Tão logo se sentiu mais recuperada, juntou numa mochila tudo de útil que podia carregar e seguiu em frente. Foi um alívio quando Isabel achou um celta abandonado com a chave no contato. Jogou as coisas dentro do carro e saiu dirigindo. Passou por cenários que lembravam o resultado de uma guerra. Muitos carros destruídos no meio da rua, muitos corpos caídos nas calçadas e esquinas, restos do desigual confronto entre humanos e zumbis. Havia lixo espalhado e muito mato que crescia desordenadamente, o que conferia aos bairros da cidade um aspecto de total abandono. Em meio a todo aquele caos, Isabel caminhava pelas calçadas, sempre lenta e com muito cuidado. O mais assustador, entretanto, era o silêncio. Nem mesmo os pássaros cantavam mais em Taubaté, o tempo parecia ter congelado naquele lugar. A calmaria só era rompida quando surgiam os zumbis e eles sempre surgiam. sozinhos ou em pequenos grupos, de tempos em tempos apareciam e nesses momentos Isabel mandava precaução às favas e acelerava o celta da forma que dava até deixar seus perseguidores para trás. Taubaté era uma cidade morta. Após muito procurar, Isabel enfim achou o que buscava. No coração do bairro continental localizou uma delegacia de polícia que não estava cercada de zumbis. parecia abandonada, mas lá dentro talvez houvesse um equipamento com o qual era muito familiarizada e que seria sua única esperança. Isabel estacionou o carro e seguiu até a porta da delegacia que tentou abrir sem sucesso. Estranhou a entrada trancada. Era capaz de apostar que aquele lugar já fora saqueado, armas eram as primeiras coisas que as pessoas procuravam naqueles dias caóticos. Deu a volta no pequeno prédio de dois andares tentando achar uma forma de entrar, mas a porta dos fundos também estava trancada. Quando voltou para a entrada principal, tomou um susto. Havia um grupo de cerca de 15 zumbis subindo a rua deserta que era repleta de árvores espalhadas pelas calçadas. Caminhavam daquele jeito desengonçado, descoordenado e lento que dava a falsa sensação de serem criaturas inofensivas. Mas cada um daqueles miseráveis era uma verdadeira máquina de matar, implacável e cruel. Isabel ficou congelada diante da delegacia ao ver a cena aterrorizante. Não havia como chegar até o carro antes de ser alcançada pelos mortos-vivos e não dispunha de nada além da velha chave de fenda e uma faca que conseguirá na casa onde se escondera para se defender. Quando pensou em recuar sorrateiramente, uma das criaturas a viu, soltou um urro selvagem e começou a mancar na direção dela, sendo imediatamente imitada pelas demais. Isabel entrou em pânico e correu para os fundos da delegacia. Ao chegar à parte de trás do prédio, Isabel se deu conta do erro fatal. Não havia saída. Ele era cercado por muros altos cobertos de cacos de vidro e uma cerca elétrica que já não funcionava fazia muito tempo. Achava-se em uma armadilha letal, presa como um rato na ratoeira. Ela fez menção de dar a volta no prédio, mas algumas das criaturas se aproximavam pelo outro lado também. Seres furiosos e famintos vindos da esquerda e da direita. Não havia chances de escapar. Isabel sentiu o coração disparar dentro do peito, não podia acreditar que conseguirá chegar tão longe para acabar daquele jeito. Correu até a porta dos fundos da delegacia mais uma vez, a única esperança era entrar no prédio. Como estava trancada também, ela começou a esmurrar a porta de madeira maciça, mas nada aconteceu. Então, seu tempo se esgotou, o primeiro zumbi surgiu pela lateral do edifício, o primeiro de muitos. Isabel virou-se de costas para a porta e sacou a faca e a chave de fenda. Podia morrer, mas não se entregaria sem luta. Venderia caro cada gota de sangue que aquelas coisas fossem arrancar de seu corpo. Sentiu a boca amarga e as mãos se encharcarem de suor. E um medo incontrolável que fazia o sangue gelar dentro das veias. Entretanto, quando a primeira fera se precipitou na sua direção, o inimaginável aconteceu. A porta se abriu às suas costas e duas mãos a agarraram pelo braço e a puxaram desajeitadamente para dentro. Isabel tropeçou e bateu a cabeça no chão. Um homem alto e corpulento com cabelos bem ralos e grisalhos pulou por cima dela e ficou em frente da porta. Com um taurus calibre .38 nas mãos, ele começou a disparar, explodindo os miolos do zumbi mais próximo. Isabel começou a se levantar, apressada, e sentiu o mesmo par de mãos ajudando-o a se erguir. Por fim, viu quem era. Tratava-se de uma senhora de cerca de 65 anos, baixinha, rosto redondo e cabelos completamente brancos. Hilton, fecha a porta. Ela gritou. O homem deu um último disparo, descarregando o revólver, e bateu a porta com violência, trancando-a em seguida. Do lado de fora, os zumbis começaram a esmurrar a madeira e as janelas, furiosos, tentando entrar a qualquer custo. Isabel, agora de pé, ficou parada no pequeno cômodo que parecia ser uma espécie de copa, diante dos seus dois salvadores. Eles aparentavam ter mais ou menos a mesma idade e olhavam um tanto inseguros para ela, que ainda empunhava a faca numa das mãos e a chave de fenda na outra. Mocinha, antes de qualquer coisa, passe isso aí para cá, o homem ordenou, referindo-se às armas de Isabel. E por que eu faria isso? Isabel perguntou, dando um passo para trás da risca. Essa é a condição para eu deixar você ficar aqui, sem armas. Hilton respondeu em voz de comando, mostrando o revólver para ela. A senhora que ajudou Isabel assistia a toda a cena, assustada. Desculpe, mas seu revólver está descarregado. Eu contei os tiros, Isabel respondeu, ferida e disposta a não se deixar intimidar. Acalme-se, menina, está tudo bem. Só queremos ter certeza de que podemos confiar em você. Por favor, entregue suas armas, a senhora argumentou, em tom tranquilizador. E eu preciso ter certeza de que posso confiar em vocês, Isabel disparou, ainda insegura. Nós a salvamos, não é verdade? Isso não é prova suficiente de nossas intenções? A senhora argumentou, enfática. Isabel avaliou bem aqueles dois e viu que talvez não estivesse mesmo sendo razoável. tratava-se de um casal de idosos simpáticos que lembravam muito os seus avós. Mas ela realmente precisava ter certeza e por isso fez um pedido que deixou ambos cismados. O senhor pode me dar sua mão por um instante? Isabel pediu, esticando a mão esquerda e segurando as armas com a direita. O que você quer com isso, menina? Não estou gostando disso. Hilton a encarou, desconfiado. É uma coisa minha. Se o senhor estiver sendo sincero quando diz que é de confiança, então não tem com o que se preocupar. Isabel esticou mais a mão, mas com um pé sempre atrás. Hilton olhou para outra mulher como se quisesse saber a opinião dela. A idosa fitou para Isabel dos pés à cabeça, avaliando-a. Em seguida, acenou com a cabeça para ele, encorajando-o, pense bem no que você vai fazer, garota. Estou velho, mas não estou morto. Hilton esticou a mão, sempre alerta. Isabel hesitou por um instante e por fim segurou a mão dele com firmeza. Os idosos ficaram perplexos com aquela cena. O olhar de Isabel parecia longínquo, como se ela enxergasse algo que não estava ali. Após alguns segundos, ela soltou a mão de Hilton e voltou ao normal. Cedeu e entregou a faca e a chave de fenda. Muito prazer, meu nome é Isabel. Isabel e seus anfitriões sentaram-se para comer alguma coisa. Não havia grandes opções, na realidade, apenas um pouco de comida enlatada. A mulher chamava-se Sheila e, ao contrário do que Isabel imaginou de imediato, ela e Hilton não formavam um casal. Eram apenas duas pessoas que se encontraram em meio ao caos e se uniram para sobreviver. Comiam em silêncio, ouvindo o barulho dos zumbis mexendo nas portas e janelas. O grupo de criaturas que perseguir Isabel insistia em não ir embora e agora só restava rezar para que eles não conseguissem entrar. Há outras armas aqui? Isabel perguntou, rompendo o silêncio incômodo. Não, Hilton respondeu, seco, deixando claro que não estava muito confortável com sua visitante. Infelizmente, só conseguimos esse revólver que está com Hilton, querida, sinto muito. Mas eu espero que você não precise de um aqui, acho que estamos seguros. Muito obrigada por me acolherem. Eu achei que estava perdida, Isabel falou, sincera. Sim, eu sei. Hilton, pelo visto, não facilitaria as coisas. Não se preocupe, querida, é um prazer recebê-la aqui. E Sheila lançou um olhar de reprovação para Hilton. Ele percebeu e deu de ombros. Após mais alguns instantes de silêncio, Hilton decidiu parar de fingir que estava tudo bem. Ele queria uma explicação e queria já. E se não gostasse da resposta, colocaria Isabel para fora daquele lugar nem que fosse na Marran. Isabel, que diabos foi aquilo? Hilton a encarou com um olhar penetrante. Na realidade, eu procurava uma delegacia, pois precisava de ajuda. Quando vi esta aqui, achei que havia encontrado o que buscava, mas não esperava ser cercada pelos zumbis, por isso. Hilton, decidido a não se deixar despistar e sem a menor paciência para jogos, a interrompeu. Você sabe muito bem que não é disso que eu estou falando, não se faça de idiota. Isabel engoliu em seco. Sheila ficou em silêncio, olhando para o tampo da mesa de madeira descascada. Ela desaprovava a atitude do amigo, mas também ficará cismada com o que Isabel havia feito, fosse lá o que aquilo significasse. Acho que não entendi, Isabel tentava escapar da pergunta. Você parecia disposta a cortar a minha garganta. Depois, pediu para segurar a minha mão, e aí mudou totalmente, ficou calma, Serena está aqui posando de hóspede exemplar. Quem diabos é você? E o que foi aquilo que você fez? Hilton perguntou, com aço no olhar. Ah, sim, desculpe. Achei que você estava falando de outra coisa. É muito simples, eu sou psiquiatra, e usei uma técnica criada por um estudioso inglês chamado Peter Ellis, que consiste em segurar as mãos de uma pessoa e sentir seus batimentos cardíacos. Pela pulsação, eu consigo identificar se meu interlocutor está mentindo ou não, se está estressado, relaxado, e assim por diante. Isabel sorriu. Parecia aliviada por ter esclarecido os fatos, e até voltou a comer. Ora, é mesmo uma técnica muito interessante e útil. você não concorda, Sheila? Hilton dirigiu para outra mulher um sorriso estranho, que deixou Isabel um tanto incomodada. Diga-me, Isabel, você aprendeu esta técnica na faculdade? Sim, durante meu estágio, na realidade. Isabel mordeu um pedaço de salsicha, remexendo-se, desconfortável, na cadeira. Fantástico! E onde estudou? Hilton mostrava vivo interesse, porém sua expressão era um tanto enigmática. Na Unital, apesar de ser do Rio Grande do Sul, Isabel sentia a tensão crescer naquele ambiente apertado. Bah, Tchê, você é gaúcha, então? Hilton perguntou, imitando o sotaque sulista. Sim, da Serra Gaúcha. Sou de Canela. Vocês conhecem? Isabel, efusiva, olhou para Sheila também, tentando envolvê-la na conversa. Sim, eu estive lá alguns anos atrás. Visitei também Gramado, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi, Hilton Sorril. Conheço todas essas cidades. Isabel falou, animada. Inclusive, o melhor vinho que tomei na minha vida foi numa vinícola chamada, Isabel, você acha que sou imbecil? Hilton deu um murro na mesa. Isabel se levantou de um salto, olhando em volta, assustada. Não fazia ideia de onde eles guardaram suas armas, e Hilton já havia recarregado o revólver que trazia na cintura. Vou esclarecer uma coisa, menina, eu sou professor de psiquiatria. E sei muito bem quando alguém está mentindo. Por isso, posso afirmar que não existe nenhuma técnica que permita segurar a mão de uma pessoa e decifrar todo o estado de espírito dela. E, só para sua informação, Peter Elise é o criador do Viagra. Quando for inventar uma mentira desse tamanho, tem a decência de pesquisar melhor antes. Sheila tentava acalmar Hilton, em vão. Isabel pensou em correr para fora, mas isso seria estupidez. Ela continuava ouvindo o som dos zumbis mexendo na porta, e por isso sabia que sair seria suicídio. Vamos! Responda o que foi aquilo ou eu lhe encho de bala. Hilton arrancou o Taurus da cintura. Calma, não precisa tanto! Sheila protestou, tentando apaziguar a situação. Estava com um péssimo pressentimento sobre o que podia acontecer, pois Hilton já demonstrar em outras situações que sob estresse podia ser muito explosivo. Isabel congelou diante do revólver. Sabia o que fazer para encerrar aquele assunto, mas morria de medo de se expor. Tinha coisas a revelar que provocavam reações bastante diversas nas pessoas. Algumas ficavam maravilhadas, mas outras passavam a tratá-la como se ela fosse a encarnação do diabo. Vou contar até três, Isabel. Estou farto das suas mentiras. Um, dois e... Está bem, Hilton. Calma, eu vou explicar, certo? Isabel ergueu ambas as mãos em sinal de rendição. Muito bem. Estou esperando. Hilton continuava apontando a arma para ela. Você pode me emprestar uma bala de revólver, por favor? Isabel pediu com naturalidade. Por que diabos você quer isso? O que está planejando? Hilton sentia paciência por um fio. Você quer uma explicação, não é? O que eu tenho para contar não pode ser descrito em palavras, precisa ser mostrado. Eu preciso de uma bala, Isabel disse com firmeza, estendendo a mão aberta e virada para cima. Hilton parecia na dúvida, e mais uma vez olhou para Sheila, buscando aprovação. Ela também parecia perplexa, mas no fundo tinha uma boa sensação sobre aquela moça. com um leve aceno, ela incentivou-o a fazer o que lhe era pedido. Ainda hesitante, Hilton enfiou a mão em um dos bolsos e pegou a bala de revólver, sem nunca desviar o olhar de Isabel. Em seguida, colocou o projétil sobre a mesa. Isabel se aproximou da mesa e olhou para a bala. Não queria fazer aquilo, mas a experiência mostrava que era a única forma de as pessoas acreditarem no seu domingo. Seu incrível domingo. Ela posicionou ambas as mãos espalmadas acima da bala. Olhava fixo para o objeto, como se buscasse se concentrar sob os olhares curiosos de Hilton e Sheila. E eis que logo em seguida o impossível aconteceu. Lentamente, suavemente a bala começou a rolar de um lado para o outro no tampo, como se estivesse enfeitiçada sob os olhares assombrados dos dois idosos. Hilton ficou tão perplexo que o revólver caiu da sua mão e quicou preguiçosamente no chão. Sheila tentava beber a água na única caneca de plástico de que dispunha quando queria matar a sede, mas estava praticamente impossível fazer aquilo sem tremer. Ela segurava o copo com as duas mãos e nem assim conseguia se controlar. Não era para menos, acabará de presenciar um fenômeno autêntico, praticado por uma criatura singular. Hilton também estava perplexo. nunca imaginou presenciar uma cena daquelas. Isabel os observava com tranquilidade, pois já estava acostumada com aquele tipo de reação era sempre igual. Isabel, como pode? Sheila perguntou. Isso é impossível. Bom, sou forçada a discordar, não acham? Impossível definitivamente não é, Isabel sorriu. Sim, mas você há de convir que não é normal. Como pode acontecer isso? Hilton indagou, perplexo. É uma longa história e sinceramente nem sei se tem uma explicação satisfatória. Mas antes de contar tudo o que sei, eu gostaria de abordar um assunto bem mais importante. Há um rádio por aqui? Sim, está lá em cima, Hilton respondeu, um pouco decepcionado. Ele queria mesmo era falar dos dons espetaculares de Isabel. Nem mesmo os zumbis o incomodavam naquele momento. Podem me mostrar? Isabel se encheu de esperança. Aquela era a sua prioridade, nada mais importava. Os dois idosos levaram-na até uma saleta suja e abafada no segundo andar do edifício, onde um velho rádio juntava pó e teias de aranha. Exatamente o que ela precisava. Nós o tínhamos visto aí, mas como não temos energia elétrica, não vai ter muita utilidade, Hilton observou. Pelo contrário. Meu pai era especialista em rádio amador e ele dizia que muitas delegacias possuem baterias de carro ou até mesmo no briax para que os comunicadores continuem funcionando em caso de apagão. Deve ter algo por aqui em algum lugar. Isabel começou a procurar em armários e estantes. Hilton e Sheila ajudaram-na na empreitada. passados menos de dez minutos, Isabel encontrou o que desejava. Era um conjunto de quatro baterias de carros interligadas e adaptadas a uma pequena mesa com rodinhas. O conjunto acabava em uma extensão de fio de cobre grosso e na ponta havia um transformador com duas tomadas elétricas. Isabel cruzou os dedos e ligou o transformador e soltou um grito de empolgação quando a pequena luz vermelha surgiu. Aquela engenhoca gerava energia elétrica suficiente para fazer o rádio funcionar por um tempo limitado, mas teria que ser o suficiente. Arrastaram o equipamento e o conectaram no rádio, cujo painel, com seus diversos ponteiros e botões, logo acendeu. Agora vinha a parte mais importante, que era procurar ajuda. Em algum lugar haveria alguém transmitindo, Isabel podia jurar. E isso não tinha nada a ver com seu dom fantástico, ela simplesmente acreditava que existia alguma pessoa que poderia ajudar. Começou a passar várias frequências, uma após a outra, e tudo continuava no mais absoluto silêncio. Aquilo era esperado, ela sabia que quando encontrasse alguém transmitindo se sobressairia na calmaria. Depois de horas tentando diversas frequências diferentes, Isabel começava a se preocupar. Sabia que aquele aparato de baterias era uma medida paliativa, um recurso de emergência para sanar interrupções no fornecimento de energia elétrica. Não tardaria para aquilo se esgotar. Foi quando ela ouviu. Uma voz que se sobressaía no silêncio que pairava sobre o mundo todo. Uma voz feminina falando de forma límpida que fez com que Isabel saltasse na cadeira de emoção. Aqui é do condomínio Colinas, tem alguém na escuta? Estou transmitindo da colônia de sobreviventes de São José dos Campos, tem alguma pessoa ouvindo? A mulher falava de forma enfadonha, demonstrando estar muitíssimo entediada. Sim, estou ouvindo. Isabel gritou no microfone com tanta empolgação que quase deixou a pobre operadora surda. Aquele contato era o motivo de Isabel se levantar cedo. Supostamente o dia do resgate chegará. Fazia dois dias que ela conversara com Ariadne, a operadora de rádio da tal colônia de sobreviventes, passará o endereço de onde estavam e pedirá ajuda. Ariadne lhes disse para aguentarem firme e continuarem naquela frequência, pois ela voltaria em cinco minutos. Isabel, Hilton e Sheila esperaram, apreensivos, olhando o tempo todo para o transformador cuja luz estava cada vez mais fraca, dando a entender que era mera questão de tempo para o rádio parar de funcionar. Foi quando uma voz de mulher falou com eles. Mas era uma voz diferente. Ariadne era simpática, mas não passava confiança, parecia ser uma pessoa insegura. Quem falou com Isabel transbordava energia e competência, era claro que se tratava de alguém de liderança. Isabel, você está na escuta? A mulher perguntou. Sim, estou. Com quem eu falo? Meu nome é Estela. E eu irei pessoalmente resgatá-los dentro de no máximo dois dias. Você está me entendendo? Estou entendendo sim, Estela. Você não faz ideia do quanto rezei por este dia. Isabel sentia as lágrimas queimando-lhe os olhos. Vocês estão em segurança? Conseguem esperar tanto tempo? Acho que sim, Estela. 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 Estamos cercados de mortos-vivos, mas não me parece que eles vão conseguir invadir este lugar tão cedo. Perfeito, Isabel. Eu e meu marido, Ivan, lideramos esta comunidade e iremos salvar vocês. Não saiam daí, combinado? Antes que Isabel pudesse responder, o rádio apagou completamente e a comunicação foi cortada. Mas não fazia diferença, conseguiram o mais importante. E assim, aguardaram dois dias, sonhando com a chegada da cavalaria. Comiam, conversavam, faziam planos. Será que aquele lugar para o qual seriam levados era mesmo seguro? Será que estariam a salvo? Isabel narrou para seus companheiros de esconderijo os horrores vivenciados no quartel durante seu encarceramento. Os abusos sofridos, os companheiros de infortúnio torturados e assassinados, o sadismo de Emmanuel. Sheila e Hilton ouviram tudo chocados. não imaginavam que seria possível, numa situação caótica como aquela, haver um grupo de pessoas capazes de fazer tantas barbaridades. Só nos resta torcer para não estarmos indo para uma arapuca semelhante. Isabel exalou um suspiro. Mas no fundo ela sentia que era diferente. Estela parecia ser de confiança. De repente, ouviram um barulho grotesco de madeira sendo quebrada e os três se ergueram de um salto. Aquilo só podia significar uma coisa, os zumbis estavam invadindo o prédio. Foram até a sala onde outrora funcionara a recepção da delegacia e depararam com o terrível pesadelo. Os zumbis finalmente quebraram a janela de madeira, que ficava sempre fechada. Por aquela abertura algumas criaturas enfiavam as mãos, tentando agarrar o que pudessem, tateando em volta da janela pela parte de dentro. Através do buraco, Isabel, Sheila e Hilton viram que o grupo de criaturas aumentara sobremaneira. Já passavam de cem zumbis que se acotovelavam na frente da delegacia. Meu Deus, estamos perdidos! O grito de Sheila chamou a atenção dos zumbis que se acotovelavam na janela, que começaram a rosnar e grunir, agora excitados com a visão de suas presas. Logo em seguida, uma das folhas da janela de madeira foi arrancada. As criaturas só não conseguiam invadir porque existia uma fina grade de metal pelo lado de dentro servindo de barreira. Mas os zumbis agora se agarravam na fina peça e puxavam juntos, com força, fazendo as hastes oscilarem para frente e para trás a cada novo puxão. Isabel começou a olhar em volta, tentando pensar numa forma de atrasar as criaturas. Sabia que estavam perto de conseguir, tinham que resistir mais um pouco. Fugir do prédio era impossível. Se saíssem pela porta dos fundos, seriam obrigados a passar pela frente para chegar até a rua. E se aquelas coisas invadissem o local, não haveria nada para protegê-los. Teremos que nos trancar no banheiro. Isabel falou as pressas para os outros dois. Ficaremos encurralados. Estamos mortos. Hilton gritou, cedendo ao desespero. É preciso ganhar tempo. Eles vão chegar, eu tenho certeza. Isabel gritou de volta, sentindo o coração disparar. E então a primeira grade de ferro cedeu, arrancada do lugar pelas feras. A invasão começaria a qualquer momento. Por aquele espaço, uma criatura menor já seria capaz de se esgueirar para dentro. Hilton pegou o revólver e apontou para a abertura, com as mãos trêmulas, mas Isabel o impediu. Temos poucas balas. Por favor, reserve algumas para nós mesmos. Eu me recuso a virar comida para esses bichos. Prefiro a morte. Isabel tinha lágrimas nos olhos. Estava cansada de fugir, lutar, ter esperança, cair no desespero novamente num ciclo frequente. Ela queria paz. Mas antes que Isabel concluísse o raciocínio, a cabeça de um dos zumbis explodiu, como num passe de mágica. Uma fração de segundo depois eles ouviram um estampido de um tiro, incrivelmente distante. Todos os mortos vivos olharam para trás, desviando a atenção do trio acuado. Os três se entreolharam, mas, antes que pudessem falar alguma coisa, o mesmo fenômeno se repetiu. Outro zumbi teve a cabeça destruída, e depois um barulho distante se fez ouvir. Sheila se sobressaltou com aquilo. Passaram-se poucos segundos, e alguns zumbis que se afastaram da janela tentando localizar a origem do som já faziam menção de voltar. Porém, um dos seres teve uma perfuração que entrou nas costas e saiu no ombro direito, fazendo o sangue jorrar de tal forma que respingou dentro da recepção. De novo, o estampido do tiro chegou depois. O zumbi girou nos calcanhares com o impacto, mas antes que pudesse esboçar uma reação seu crânio foi despedaçado. A bala atravessou direto, passou pela janela e se alojou na parede do pequeno cômodo, deixando um rastro de massa encefálica. Por fim, o grupo de criaturas recuou totalmente e seguiu para a rua, deixando a delegacia para trás. Nada atraía mais os zumbis do que o som de um disparo. O que está havendo? Alguém está atirando. Sheila falou, cheia de esperança. Que arma especial é essa? Por que ela atira antes e faz barulho depois? Pode parecer impossível, mas eu acho que sei o que está acontecendo. Hilton começava a acreditar que milagres eram reais. Alguém está disparando com uma arma tão potente de uma distância tão grande que a bala chega antes do som. Estamos falando de um tiro a cerca de um quilômetro de distância, talvez mais. Só os melhores francotiradores do mundo são capazes de tal proeza. Quando ouviu aquilo, Isabel se aproximou da janela e avistou ao longe, bem no fim da rua, à sombra de um tanque de guerra. Ao ver aquela cena, ela teve certeza de que estavam todos salvos. O esperado casal estava ali. Ivan e Estela finalmente haviam chegado.